Senhor Presidente, senhores vereadores, até para contribuir, porque a preocupação do vereador Perico é bem pertinente e foi uma das questões que eu pedi aos procuradores se incorporava a verba de representação e me foi respondido que ela não recolhe previdência e, portanto, não incorpora para fins de aposentadoria. E quanto ao mérito, hoje, diferente de quando foi votado na outra ocasião, hoje já tem pacificação do STF, hoje é matéria vencida, não precisaríamos nem criar lei municipal, mas como o Tribunal de Contas já apontou essa matéria e nós temos que respeitar o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, é muito importante que se vote isso, criando a regulamentação daqui para frente. Os procuradores poderiam buscar esse direito na justiça, teriam ele amparado e possivelmente sim retroativo, inclusive com juros. Então é uma questão muito tranquila. A Câmara de Vereadores hoje, ela apenas cumpre uma formalização legal daquilo que o STF já pacificou e para atender também um apontamento do Tribunal de Contas, se não na próxima auditoria que eles fizeram e vão continuar apontando e criando constrangimento e dificuldade para o Executivo em função de não estar regulamentada de forma clara essa matéria. Então, hoje não vejo outra saída melhor de forma legal do que nós reconhecemos. Até porque é na hora do processo, é o juiz que determina os honorários. Não tem nenhum custo para o município. O juiz coloca os honorários no processo para a parte perdedora e é eles que vão pagar esses honorários. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.